O cenário era sujo, insalubre, um ponto viciado de lixo, área de descarte de entulho. Mas há dois meses ganhou vida. No lugar nasceu um canteiro cheio de verde e colorido, semeado pelas mãos dos moradores da Rua Aranjo-Eis, no setor Três Marias, aqui em Goiânia. A Cirlei sente a força da terra, planta e colhe hortaliças, que agora servem para o próprio consumo. Couve, alface, temperos, giló, tem até frutas. Olha o melão crescendo. A gente come giló, a gente come alface, essa alface quando ela está maior. Então a alface é uma coisa que faz muito bem para a gente. Eu como alface, todos nós comemos alface todos os dias. Pode faltar o arrozinho, mas a salada não falta não. Foram muitas reclamações para a limpeza do terreno, avisos para não jogar lixo no local, só que as denúncias não faziam efeito. Aí veio a quarentena, um período de reflexão, consciência coletiva, mais tempo livre. Até que esse casal teve a ideia sustentável de cuidar do meio ambiente com as próprias mãos. E aí mobilizou toda a vizinhança para transformar o espaço no lugar de lixo, por que não, alimentos fresquinhos. Tem mais ou menos seis meses que nós mudamos para cá, né? E assim, o mato estava muito alto, tinha muito lixo, entulho, galhas de árvore, essas coisas assim. E como a gente morava em um local que já tinha essa ideia, nós pegamos essa ideia e trouxemos para cá também. O marido Arik roçou todo o mato e o terreno baldio ao lado. Aproveitou para semear um pouco de inspiração, bem-estar. Plantou flores, aproveitando os pneus jogados em lixões da região. Para dar um ambiente mais alegre, né? Porque aqui tinha muito mato, né? O vizinho que sempre capinava, a gente procurou, assim, né? É trazer um pouco de florido aqui para a região. Clésio mora há 13 anos na comunidade e se inspirou com a iniciativa da Cirlei e do Arik. A gente mesmo teve que tomar uma posição, a gente, os vizinhos aqui, fazendo a horta aí para inibir. Está jogando mais lixo. Mexer com a terra ainda virou terapia, principalmente nessa época de isolamento social. E detalhe, ajuda e muito também no orçamento familiar. Além de cuidar da saúde e do meio ambiente com o plantio orgânico. Com certeza a gente economiza. E sem contar que a gente pega tudo natural, né? Tudo fresquinho na hora, tudo orgânico. Não tem nada, assim, que venha prejudicar a nossa saúde, né? Por enquanto, a iniciativa é de quem zela por onde se vive, contemplando a natureza. Brotando esperança para tantos em volta. Com um recadinho para os desavisados de plantão. Se não cuida, não pega. A gente fez essa horta comunitária aqui, não é só para a gente, para mim e para a Cirlei aqui, como ela citou antes. É para toda a população aqui, todo mundo da rua, entendeu? Mas, tipo assim, a pessoa também tem que ajudar a cuidar, entendeu? Preservar o meio ambiente.